Pois é, meus amigos, estamos vendo uma movimentação muito interessante acontecendo no nosso... Não só no nosso mercado interno, mas também estamos vendo muita coisa acontecendo no nosso mercado externo também. Mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje é muito bem o que significa isso, né? A movimentação de mercado, não só como as Gêmeas da Trives estão sendo um sucesso, não só aqui no Brasil, como no mundo, e estão antes está incomodando muita gente desse segmento. E uma das marcas mais incomodadas nesse segmento é a própria Royal Infield. E o que eu vou mostrar pra vocês agora nada mais é do que uma movimentação e meio que uma resposta em cima da Royal. Em cima da Trives pela Royal. Olha só pra você ver que interessante, né? Porque nós vimos que as Gêmeas da Trives são um sucesso, está vendendo bem, está vendendo legal, mas ainda não foram entregues aqui no Brasil, então está gerando uma grande discussão. Inclusive, eu estou pra trazer um vídeo a respeito disso, tá? Mas o que não muda o fato é que todo tipo de concorrência é válida. E agora veremos um posicionamento mais efetivo da própria Royal Infield no mercado brasileiro. Que eu vou mostrar pra vocês agora no mercado brasileiro e no mercado internacional. Porque a Royal também está trazendo vários modelos aqui pro Brasil. Porém, agora, meus amigos, tem uma resposta altura com 40 cavalos e é uma moto ali na proposta das Gêmeas da Trives. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E me interessou se você gosta de vídeos nessa didática, com essa dinâmica, já te peço pra que se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu like e comenta o que você acha, né, da Royal Infield aqui no Brasil. E também, se você precisa de um seguro, correto o Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá pra falar que veio pelo Garage Notícias e também, ó, confira se o seu sininho está ativado. Se não tiver, dá uma ativada aí, porque o YouTube, às vezes, não notifica a galera. Então, por obsequio, vê o sininho aí, por gentileza, beleza? É nóis, bora! É, vulgo que a gente viu também da NS400, que os caras mesmo guardando segredo, não teve jeito, né? Ela vaza mesmo. E aqui, como vocês podem ver, é a mesma base, o escapamento é o mesmo da Himalaia. Então, se trata realmente de uma Royal Infield, tá? Painelzão diferente, né? O bloco do farol também bem diferente. Depois a gente vai ver umas projeções desse modelo, ok? Então, você pode ver que a moto, ela se trata mesmo, né? Tá vendo aqui onde que tava escrito, tá meio que manchado, mas é uma moto na pegada das Gêmeas da Triumph. E a gente pode ver que a Royal Infield está se mobilizando por lá. Porém, a gente pode constatar que não tem uma suspensão invertida nesse modelo, né? A gente pode ver que as Gêmeas da Triumph tem suspensão invertida, é um cuidado mais elaborado. A moto tem uma qualidade de construção bem interessante, né? E aqui a gente pode ver também o documento de registro, ok? Foi registrado, ó, dia 23 de agosto de 2023, Royal Infield Guerrilha 450, tá? É uma moto que tava vindo pra brigar de frente aí com as Gêmeas da Triumph. Uma suposta resposta aí da Triumph em cima disso, né? Eu vou pegar uma imagem aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Olha só, aqui no Rush Lane, né, a gente consegue ver por uns detalhes mais de outro ângulo, né, por assim dizer. A gente pode ver que é o mesmo escapamento da Himalaya. A base é totalmente, é um pouco diferente, né? Você vê que é mais puxado mesmo ali pra mesma categoria da Speed. O tanque todo coberto, tá vendo? Os caras tentam fazer de tudo pra moto não vazar, mas não tem jeito. Lá é muita gente de olho. Vamos ver se tem alguma, alguma, como que chama? Reprodução aqui. Olha aqui, ó, mais uma foto dela de lado, olha. Caramba, bem interessante. É uma pena que não vem com suspensão emitida, né? Pelo que dá pra ver, não vem com suspensão emitida. Full LED, vamos ver o que mais. Ela tem, pela aqui, ó, Ride Comfort, né? Que eles estão falando que vai herdar muitas características da Himalaya 450. Então, é um novo aspecto da moto em questão. Deixa eu ver se eu acho alguma renderização pra gente ter uma noção mais ou menos de como que pode ficar essa moto. Essa daqui foi uma das fotos que eu achei de como eles estão imaginando que pode ficar essa moto lá na Índia. E como vocês estão vendo, é um design que agrada demais, né? Meio característico aqui com os modelos da Royal. Lembrando, mais uma vez, isso aqui agora que vocês estão vendo é uma renderização, tá bom? Aquelas imagens que eu mostrei com o cara andando na moto não era uma renderização. Que lá era mesmo a moto, de fato, que foi capturada na Índia. E isso aqui já é uma renderização que eles fizeram baseada naquela imagem. Como vocês podem ver, se aproxima muito, né? O Pratius, Pratius, que ele chama, ele chega bem perto mesmo dos designs lá. A gente pode ver que, ó, tá vendo? Ele pegou bem a base aqui embaixo e fez o design da moto um pouco acima. Você pode ver que ele é bem fiel mesmo nas coisas que ele faz. Faltou o escapamento passando aqui, tudo mais. Vamos ver se tem outro ângulo, ó, tá vendo? A parte aqui do farol, o painel puxando pro painel. Ele fez a mesma coisa aqui também. Ou seja, é uma moto bem interessante que poderá pintar primeiramente no mercado externo e depois aqui num futuro próximo. Vamos dizer um futuro próximo, porque a Super Meteor foi lançada lá faz tempo e chegou somente agora. Antes também foi do mesmo jeito, Scrum também foi do mesmo jeito. Mas o lado bom disso tudo que, geralmente, quando lança na Índia, pouquíssimo tempo depois lança aqui no Brasil. Estava chegando no Brasil também a Himalayan 450, então não sabemos ainda quanto tempo vai demorar, tá? Então, como vocês podem ver, eu mostrei pra vocês até a renderização. Vou colocar com mais calma na tela a renderização pra vocês verem passo a passo, tá? Vocês só podem ver que tem seu fone na minha bengala, tem um motorzão bem interessante, um banco bem bonito, segundo essa renderização, tá? E a questão do motor, se manter a mesma coisa dos motores da Himalayan 450, dá a mesma cavalaria, a mesma moto, basicamente não muda nada. É a mesma moto, só que agora numa categoria diferente, né? Eu não sei vocês, mas eu gostei muito disso aqui. Então é isso, meus amigos. Estamos vendo o mercado cada vez mais puxado, né? Pra essa linha de 400 cilindradas. É uma tendência global. Então, aqui no Brasil, eu acredito que não vai demorar muito tempo pra que isso aconteça também, porque as marcas estão vendo que é um segmento muito promissor. E todo mundo, na verdade, principalmente quem consome motos aqui no Brasil, nós que somos consumidores, sabemos que é um mercado muito promissor. E aqui no Brasil, tende a ser tão promissor quanto é lá fora. Porque todo mundo agora quer uma moto de 400 cilindradas e não mais motos de 200, 300 cilindradas com 20 e poucos cavalos. Então, a gente tá vendo agora um crescimento muito grande nessa questão ali de cavalaria, torque, ainda mais motores monocilíndricos, né? De 400 cilindradas. A gente pode ver que a E-Malayan também tá sendo um grande sucesso. Por mais que eu tenha visto alguns vídeos, né? De alguns motores da E-Malayan dando problema na gringa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito, eu faço sem problema nenhum. Mas a gente pode ver que já é uma movimentação bem promissora nesse quesito, né? Estamos vendo movimentações que são muito interessantes pra nós e pra todo mundo que quer migrar pra uma marca alternativa. E não ficar com medo, enfim, de marcas que já estão aqui no mercado brasileiro há anos. Lembrando que essa moto ainda não tem confirmação de chegada no Brasil. Nada ainda foi falado. Vai chegar ainda na Índia. Então, essa moto foi flagrada lá. Eu achei muito interessante trazer pra vocês que quanto mais movimentação tem no mercado, mais movimentação é gerada pelo próprio mercado. Olha só que interessante, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijo no coração. Vejo você no próximo vídeo. É nóis e fui. Até a próxima. Tchau.